Olá, normalmente quem precisa de dinheiro para abrir um negócio procura os bancos, mas quem não tem acesso ao sistema bancário pode recorrer ao fundo rotativo solidário. A comunidade levanta os recursos e faz o gerenciamento do dinheiro. Atualmente, os fundos rotativos solidários beneficiam cerca de 18 mil famílias carentes. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, Haroldo Mendonça, coordenador geral de comércio justo e crédito do Ministério do Trabalho e Emprego. Olá, Haroldo, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de a gente poder conversar sobre esse tema tão interessante para a comunidade brasileira. Bom, então vamos começar explicando o que é um fundo rotativo solidário. O fundo, na verdade, é uma metodologia financeira que as comunidades pobres do Brasil utilizam para organizar as suas finanças e as suas economias. Desse modo, eles conseguem, de uma forma alternativa, suprir a ausência de linhas oficiais ou de créditos para poder estimular o associativismo e a produção coletiva nessas comunidades, nesses territórios empobrecidos. É como se fosse, então, uma poupança coletiva. Isso. Eles... as comunidades são muito criativas. E quando você encontra uma situação adversa, você encontra as formas para tentar superar aquela situação. Desse modo, de forma organizada, a comunidade produz processos de articulação coletivas e, nesse caso, estão focando em relação à captação de recursos. Essa captação, conhecida como poupança, eles utilizam isso para poder levantar o primeiro capital e esse capital é distribuído para as atividades que eles priorizam coletivamente. E quem é que administra esse fundo? Normalmente, é delegado para lideranças que têm uma postura ética, que têm um histórico de trabalho, de militância pelaquela comunidade, pela luta, pela organização daquela comunidade. Normalmente, essas pessoas são indicadas para trabalhar na gestão desse fundo. E, para dar o apoio a isso, normalmente, filhos dessas lideranças, dessas jovens dessa comunidade são convidados a ajudar no processo administrativo. Então, a própria comunidade escolhe, elege a pessoa que vai administrar? Elege. É tudo um processo que nós denominamos de autogestão coletiva. Esse processo é de muita transparência, é um processo de discussão bastante aprofundada, onde as várias lideranças daquele território, daquela comunidade, sentam, organizam e, dessas organizações, dessas decisões, organizam a gestão, nesse caso, o fundo. Porque eles fazem um trabalho de captação e, depois, de financiamento comunitário. E como é que são feitos os depósitos e também as retiradas desses recursos? Nós estamos falando de realidades bastante adversas do que é o imaginário comum. Não estamos falando de uma agência bancária, com pessoas contratadas, com funcionários. Nós estamos falando de pessoas humildes, que têm uma dificuldade enorme em ter direitos básicos adquiridos ou garantidos. Então, você tem que imaginar que são comunitários que estão dentro de um centro comunitário, normalmente, de uma associação de moradores, onde essas pessoas utilizam a velha e boa caderneta, papelzinho, o caderno, que é registrado, que é tirado ali o recurso que é decidido para ser emprestado, que é registrado a entrega desse recurso. Então, nós estamos falando de uma situação muito, de um processo muito manual, de uma situação muito incipiente, mas que tem como fundo o processo da transparência. Ou seja, na base da confiança, né? É, como diria o meu pai, na base do fio do bigode. Bom, e como é que funciona, né? As famílias colaboram para esse fundo e qual é o critério para elas retirarem esse recurso, para poder aplicar num pequeno negócio? Como é que funciona? Como é que são as regras? De forma bem prática. A primeira coisa é a necessidade que a comunidade, aquela organização social composta por essas pessoas que moram naquele território, naquela comunidade, sentem a necessidade de poder resolver. Ou seja, um problema, ou seja, no encontro de uma solução. Como isso requer recurso financeiro, uma saída é ver a cada família envolvida nisso, o que eles têm de recurso para colocar inicialmente. Feito isso, para operacionalizar, para dar agilidade, eles delegam ali para algumas pessoas a capacidade de gerenciar aquilo e de poder informá-lo das decisões em encaminhamento. Feito isso, é uma decisão em assembleia, na qual decidem que tipo de financiamento produtivo, ou de consumo, ou de serviço eles vão alocar esse recurso. Não estamos falando de muito recurso. São pequenas montas de recurso levantado. Normalmente, esse recurso, que é o capital social, ele está complementado com alguma outra fonte. Normalmente, são recursos da cooperação internacional, historicamente falando, ou são de apoio de parceiros. Então, eles criam ali um primeiro capital social e, dali em diante, faz uma gestão cooperativada no sentido pleno dessa lógica, que é a cooperação. Existe alguma restrição ao uso desse dinheiro ou as regras são definidas pela própria comunidade? Esse é o lado bom e criativo de que cada comunidade tem um pensamento, tem uma vontade, uma decisão própria, porque tem uma realidade, mesmo que sendo comum a nível das estatísticas, dos estudos, mas cada comunidade tem a sua singularidade. Então, algumas têm um grau de organização maior, outras têm um grau menor de organização. Isso é um fator determinante, porque, dependendo da estrutura organizacional, ela ajuda a melhorar a aplicação, ajuda a melhorar o processo de acompanhamento, ajuda a melhorar o processo de devolução voluntária. O que acontece? Se utiliza o conceito de fundo solidário. Então, fundo porque tem recursos, não só monetários, mas recursos humanos, os bens que estão em torno daquela comunidade, é solidário, porque a relação é de confiança, de cooperação, e essa cooperação tem uma forma concreta. As pessoas que são beneficiadas devolvem esse recurso de forma voluntária, isso retorna ao fundo para poder emprestar a outro. Quer dizer, é uma reciprocidade importante, é um elemento importante entre as pessoas que convivem ali, porque são pessoas que se conhecem, que têm relações de parentesco envolvido nisso. No final das contas, são territórios onde as pessoas se identificam e se reconhecem mutuamente. Bom, o processo é bem independente, né? Onde é que entra o governo? Qual é o papel do governo? Que tipo de ajuda o governo oferece para essa modalidade aí, esse fundo rodativo? Então, e essa é uma pergunta bem interessante, porque, primeiro, para a gente transformar isso em política pública, precisa de uma necessidade, a sociedade precisa dizer que isso é necessário. E a sociedade afirmou isso pelo fato de que essas experiências, elas existem há muito tempo, só que elas são experiências invisíveis, à luz da opinião pública, à luz do próprio Estado. Então, essas práticas, existindo há algumas décadas, elas se organizaram, não só a nível comunitário, mas a nível de articulações estaduais, territoriais e nacional. Apresentaram essas experiências, chamaram a atenção do governo brasileiro. E, então, o governo brasileiro, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, via a Secretaria Nacional de Economia Solidária, criou uma chamada pública, que é um instrumento para contratar entidades nacionais que estão, que têm a expertise dessa metodologia de organizar fundos solidários e, por meio disso, alocamos recursos para o desenvolvimento dessas comunidades. Então, há apoio financeiro por parte do governo federal. E, concretamente, nós repassamos, até o presente momento, 5 milhões de reais para apoiar essas comunidades. E um dos trabalhos mais interessantes é que a gente conseguiu construir uma identidade, um perfil dessas experiências tão singulares, a gente conseguiu organizar agora num mapeamento nacional, que hoje está no cadastro nacional nosso, quase 500 experiências dessas no Brasil. E a gente já tem hoje condições de dizer, a nível mais geral, o que ela representa. Ela representa hoje 18 mil famílias envolvidas, representa uma movimentação de 12 milhões de reais ao ano, ela movimenta uma articulação que envolve centenas de organizações comunitárias, envolve universidades, envolve parceiros internacionais. Então, é um movimento que está invisível, mas programas como esse ajudam a dar essa visibilidade que eles necessitam. E qual a importância dos fundos para a inclusão social? O que já dá para perceber dessa experiência? Essa é uma das características mais interessantes. Nós podemos dizer que ele é uma estratégia de economia solidária para a superação da pobreza, que é um programa tão importante da sociedade brasileira que a presidente Dilma organizou e apresentou. Do ponto de vista operacional, a economia solidária é uma das ações que está contida no Plano Brasil Sem Miséria. E, como nós estamos estimulando essa iniciativa dos fundos solidários, ele tem nos demonstrado que é possível, por meio da organização comunitária usar a metodologia que vai alcançar aquele público que a presidente Dilma tanto espera que as políticas públicas alcançam, que é a pessoa marginalizada, que é o excluído dos excluídos. E essa prática tem garantido isso. Essas 18 mil famílias, podemos dizer que 99% estão dentro do perfil que é as pessoas que estão no Cade Único, que é o grande cadastro das políticas sociais do Brasil. Onde essa prática é mais forte aqui no país? Em que região? Ela hoje está muito forte na região Nordeste, que, por consequência, pelo mapa da exclusão, é uma das regiões mais fortes em termos da presença dessa situação. Então, hoje, no Nordeste, dessas 500 práticas e experiências, hoje, em torno de 350 estão na região Nordeste brasileira. A outra é a região Norte e temos a experiência, mas também temos a experiência no Sul e no Sudeste, um pouco menos. Aqui no Centro-Oeste, são 92 experiências que foram catalogadas nesse mapeamento. E essa prática também é comum em outros países? Sim, não com esse modelo dos fundos solidários, mas a prática da busca pela alternativa fora do sistema financeiro, seja ele dos países ou internacional, ela é uma prática praticamente milenar. A sociedade, as pessoas buscam formas sistemáticas de crédito, de financiamento, e quando as vias convencionais não conseguem alcançar, essas pessoas se organizam e organizam formas de gerir outras formas. Essas formas a gente chama de fundo solidário, de bancos comunitários, de cooperativas de crédito, de clubes de trocas, são hoje modalidades reconhecidas no Brasil e no mundo. Por exemplo, na Venezuela existem os bancos comunales. O uso, por exemplo, de moedas sociais estão em quase todos os países. Existe um estudo hoje feito, que é com base em um doutorado, que estudou as moedas sociais no Brasil e a nível internacional. Esse doutor que produziu, que é uma doutora, ela é do corpo do Banco Central. Isso possibilitou que o Banco Central hoje, que é a autoridade monetária desse país, consiga olhar para essas experiências que usam, por exemplo, moedas sociais, como os bancos comunitários, ou os fundos que trabalham com esse tipo de poupança social, possam ser colocados não numa perspectiva financeira, mas sim numa perspectiva de desenvolvimento local, comunitário, de base associativa. E isso é muito importante, porque o Estado vai reconhecendo que existem outros mecanismos de inclusão financeira. para o Banco Central, isso estaria contido nas ferramentas da inclusão financeira, que é uma das dimensões da exclusão no mundo. Seja a exclusão econômica, educacional, também temos uma exclusão financeira tremenda ainda no Brasil. Bom, e de que forma que o governo brasileiro pretende fortalecer esse tipo de iniciativa? Primeiro, garantir a sistemática, não ser uma coisa pontual. E essa é uma preocupação hoje do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós estamos em vias de lançar uma segunda fase desse programa. Lançaremos ainda no primeiro semestre uma chamada pública, que é uma ferramenta republicana, democrática, na qual todos que têm capacidade de oferecer essa metodologia, esse serviço às comunidades, podem participar dessa chamada. Essa chamada está projetada para um valor de R$ 24 milhões. Estamos aguardando só o fechamento do orçamento para poder lançar essa chamada, um recurso duas vezes maior do que nós utilizamos há dois anos atrás. Isso é importante porque demonstrou que o sucesso dessa experiência, uma combinação de que o Estado repassa recursos, contrata identidade, e as comunidades conseguem melhorar a sua gestão, conseguem melhorar o seu ambiente de trabalho, nos traz essa convicção de que a população que é beneficiada por essas iniciativas estão satisfeitas com esse trabalho. E esse trabalho, então, tem, digamos, um compartilhamento entre os movimentos sociais e o governo federal. E as comunidades interessadas, elas devem recorrer a quem para poder participar dessa experiência? Veja só, a gente, como governo, a gente tem as nossas superintendências, que é um nos Estados, superintendência do trabalho, temos a Senais no Ministério do Trabalho, e quando contratarmos essas entidades, essas entidades serão as nossas referências para tirar essas dúvidas ou colher informações para melhorar. Na verdade, as comunidades serão beneficiadas porque essa chamada atingirá todas as regiões do Brasil. Então, teremos pelo menos uma entidade por região para poder oferecer esse serviço dos fundos solidários. Está certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço e espero contar novamente com o apoio, no sentido de que essa temática e essa política possa, de fato, ajudar a tirar milhões de brasileiros e milhões de brasileiras que precisam garantir a sua cidadania plena. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Outras informações na página do Ministério do Trabalho. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.